O Céu do Fábio Eu preciso é ser amado O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também Que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar E um pouco pra sonhar E uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Solte nas atradas montes Não farei a minha estrada Eu não passo o amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Na grande magia De amar é viver Eu não passo o amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Mais que uma madrugada Solte nas atradas montes Não farei a minha estrada Eu não passo o amor por fazer Eu não passo o amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Na grande magia De amar é viver Eu não passo o amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Eu não passo o amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Tem que ser muito mais que prazer Na grande magia De amar é viver Eu não passo o amor por fazer Eu não passo o amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia, do amanhecer Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia, na grande magia Que amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia, sem cama vazia Do amanhecer